A ela era tanta, 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 que chegámos ao rio, ninguém pôde passar. Às duas e tal da manhã tivemos que voltar para trás. Fomos lá a dormir para os palheiros dos senhores de... Pronto, lá da Espanha, já tinham dado conta de gente passar para lá. E depois, quando vinhamos para cá, elas, coitadas, estávamos lá metidas dentro do palheiro e apareceu lá a senhora a dar-nos um corretor ou dois, e outras tiraram baixo algo do cavalo para se embrulharem. E eu embrulhei-me numa faixa de palha, despim-me toda em cora, porque vinha a gente toda num pito. Depois, abri-me a faixa de palha, meti-me no meio da palha, fiquei. E quando apontavam-me a chamar, dávamos agora que agora já abaixou o rio, vamos embora. Ataram os chais todas umas às outras, aqueles chais grandes que traziam, pelas pontas, torciam, pontas, traziam assim, vai, tu és pequenina, não levantas os pés, atravessas o rio. Nós seguramos-te aqui, não levantas nunca os pés, apareceu um buraco de turitas que a gente puxa de logo. Eu comecei a andar por aqui lá fora, a andar, ao fim de um bocadinho, começou a meia a baixar por aqui, por aqui, por aqui, quando aconteceu, aqui ao escurso, já andava à cabeça, mas ela já me ia quase entrar para a boca. Digo assim, não, grito já, diz que não apareceu buraco nenhum. Mas eu com medo, grito já, senão ainda vou ao rio abaixo e elas não me chamam, não me chamam-se. Conforme eu gritei, elas puxaram-me logo. Quando eu caixei da parte de fora, digo assim, eu agora já não vou quem quer e que vá, que eu já não vou. E o que é que traziam? Trazíamos contrabando, trazíamos pão. Elas, por exemplo, a minha mãe, eram mais altas do que eu e era mais coisa, traziam um saco com cinco, seis pães. E depois traziam contrabando. Comprados, metidos na barriga, atados dentro de uma bolsa, depois atados aqui à cinta, traziam recomendações vestidas. Elas pareciam umas... Porque os cabineiros tiravam tudo. Os cabineiros vissem a gente, levavam-nos, eles não nos tocavam, mas levavam-nos lá a uma casa que estava lá no campo e depois chamavam-nos as mulheres deles e revolteavam-nos espiam a gente toda a ver o que a gente provava. Eles só tinham umas bengalas e depois os bengalas é que nos batiam a ver o que é que a gente trazia. E então a gente mandava fazer umas batas antes de ir para lá, quando se começaram, e faziam logo umas batas grandes e depois a gente fazia vestir aquilo por cima, metia tudo cá dentro de nós. Eu cheguei a ir de balo verde, de balo verde, de alfreso, com duas e três colchas aqui todas enroladas a mim. Começavam a enrolar aqui enrolada, depois andavam-nos com o barraço. Era uma... a vestir-me. E a gente trazia aqui. E a minha mãe chegava a vestir sete, oito combinações, conforme eram as encomendas que tinha. E depois também pediam os pratos na barriga, tudo o que pediu. E a minha mulher vinha ainda deixava-me carregada de coisas. Depois, então, elas lá me puxaram para trás e eu disse, agora já não vou. Depois, então, meteram-me uma senhora que era muito mais alta que eu, fizeram-lhe a mesma coisa que tinham feito a mim, e eu fiquei da parte de cá até o fundo, até elas passarem todas. E depois, para ir, mandaram outra vez a outra, a passar-me a mim, para ir às costas dela, porque ela era a mais alta que eu tinha. E lá me passou e lá fui às costas dela. E isso foi há quanto tempo para ele? Ah, eu tinha os meus doze anos, doze, treze e nem. E era? Era atidores. Ah, criador. Era atidores. E então ela, pois é, que acabou por passar, porque elas, conforme iam passando, se desenrolavam, se soltavam no coiso que lávam preso, a outra puxavam-se de cá. Depois atravam na outra, depois se seguiam aquelas, a outra se seguravam. Depois, quando fui uma das mais magrinhas, deixaram a mim a segurar. E então, depois mandaram atar outra vez o Shaila a atidores, e ela cá veio, e depois lhe a mim a as costas, já ninguém foi preciso segurá-la, pronto. Mas eu tive muito medo, porque eu acho que você...